Jequiti Brasil, boa tarde, tudo bom? Eu vim aqui, para o pessoal que está na retransmissão, não se esqueçam que tem live hoje às 20h20. Eu vim aqui para fazer uma abertura de caixa, é a minha primeira caixa do episódio 14 e eu estou muito ansiosa para abrir ela porque é a minha primeira caixa do episódio 14 e eu pedi o estojo de minisséries. Então, eu estou doida para ver como vem o estojo, ver como ele é. E assim, marquem presença nessa live, comentem que já já eu vou ver o que vocês escreveram, tá bom? Bom, então, vocês podem ver uma caixa grande, né? Porque vem o estojo nela e vamos ver o que tem aqui? Então, eu estou bem curiosa, não sei se vocês já viram, eu vi ele pronto, né? O estojo, mas eu quero ver como ele vem. Então, vamos ver aqui, começar a abrir aqui, está dando para ver? Com a tesoura. o plástico. Ainda bem grandona a caixa, porque o estojo é grande, né? Vamos ver. Então, vão comentando aí, marquem presença. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, escrevam. E não percam a live das 20h20, tá? Então, ó, virando o plástico. Como será que vem esse estojo, hein? Alguém aqui já recebeu o seu? Já receberam? Eu estou muito ansiosa, vamos lá. Olha, aqui o... O lacre, vamos ver se eu consigo tirar o lacre sem precisar cortar. Vão comentando aí, dêem like, coraçãozinho, que eu já já vou ver os comentários, tá? Nossa, está bem difícil, está bem... Vou chegar mais perto para mostrar. Está bem duro, eu acho que eu vou cortar mesmo. Vou cortar aqui, porque vai ficar mais fácil. Olhando aqui, olha só, logo que veio aqui a primeira coisa, o primeiro produto que apareceu. O estojo. Só que ele parece que está vazio, está muito leve. Vamos abrir para ver? Deixa eu ver. Olha, vem... Olha que bonito. Não precisa rasgar o plástico. O plástico vem desses que tem uma colinha, né? Vou tirar. Olha só. Que lindo. Dá para ver que está escrito? Mini séries de Ekti. Lindo, né? Tcharam! Vamos abrir. É, olha. Ele vem vazio. Realmente. Essa era uma dúvida que eu tinha. Ele vem vazio. Ó, tem uns dizeres aqui. Deixa eu ver aqui que está escrito. A vida é mais leve para quem acredita no poder dos seus sonhos. E corre atrás para alcançá-los sempre. Sem dar muito ibope para os dias mais difíceis. Bonito, né? Gente que entende que a vida é um jogo de altos e baixos. E com alegria e de braços abertos se permite sonhar. Estar próximo das suas estrelas, ganhar prêmios, transformar a sua vida e da sua família. De repente nunca foi tão real. Jequiti encoraja as pessoas a fazer escolhas inteligentes e conquistar o que quiserem. Na roda ou no perfume, no baú ou no batom, basta sonhar. Jequiti, sonha que dá. Lindo, né gente? Emocionante. Então, veio assim, com o lugar de cada perfume, com o formato de cada perfume. Aqui não é de plástico. É que eu não sei se dá para perceber. Mas é aveludado. Acho que a maioria já viu o estojo montado, né? Vamos ver o que mais tem. Vou deixar o estojo aqui separado. Comentem, deem coraçãozinho, like. Se quiserem perguntar alguma coisa, já já vou ler os comentários, tá? E continuando aqui com a caixa. Olha só. Ai, deixa eu levantar. Tem as minhas séries, né? Agora e outros produtos que eu já vou mostrar. Então, veio a do Floracense, que faz parte. A da Patrícia Bravanel. Da Eliana. Eliana Cristal. Já vou montar para vocês verem. O Force 2.0. Portioli. Bem-me-quer com magia. Adriane Galisteu. Deixa eu ver quantas já tem. Três, seis, oito. Faltam duas. Malte e Bourbon. Para eu não pegar as outras primeiro, né? E Aire. Então, eu vou só separar a caixa aqui. E vamos começar? Eu achei muito legal vir as colônias separadas. Porque um pensamento que eu tinha. Ah, e depois se alguém quiser comprar a colônia, eu só posso vender o estojo? Não. Vem na caixinha. Então, a gente monta o estojo e pode vender as colônias também, né? Então, eu vou começar com a Patrícia Bravanel. A Patrícia Bravanel. Olha, qual que é? Aqui, olha. Que bonitinho. Está dando para ver? Olha. Agora, o Malte Bourbon. Estou pegando aqui. Olha. Ai, tirando da caixa com o mamão é difícil, né? Pronto. Vou achar o lugarzinho do Malte. Eu acho que é esse. Ai, olha o Malte Bourbon novo. Ele tem esse alto relevo. Igual o de 100 ml. Que lindo, né? Acho que é aqui o Malte Bourbon. Espera aí. É aqui. É esse. Olha, tem cada... Eu tentei colocar em outro que é quadradinho, mas não foi. Então, cada perfume tem o seu cantinho mesmo. O seu espaço. Agora, eu vou pegar outro quadradinho. Ah, não. Não é quadradinho, ó. Ai, gente. Eu estava tão doida por esse. Também eu não tinha ainda. Foi a primeira vez que eu peguei. O Eliana Cristal. É um mimo isso daqui. É maravilhoso. Muito lindo. Deixa eu ver aqui, ó. Formato de joia, né? Parece um diamante. Agora aqui, vou pegar o florescente. Colocar aqui na caixinha. Também no lugarzinho dele. Ele também tem um formato único. Então, vai ser fácil de achar aqui. Olha. Olha. Ai, está ficando completa a minha caixinha. Agora, o Bem Me Quer com Magia. Também tem o lugar redondinho. Todo mundo conhece o formato. Mais famoso, né? Eu estou abrindo aqui com uma mão. Desculpa, viu, gente? Ó. Aqui, Bem Me Quer com Magia. Colocar aqui. Está ficando completa. Deixa eu colocar aqui um pouquinho para abrir. Mostrar melhor para vocês. Estão abrindo aqui o Eliana tradicional, né? Também do ladinho do Eliana Cristal. O Adriano Engaleceu. Uma gracinha também. Todos já conhecem o lugarzinho específico dele. Nossa, qual é esse que eu confundi com o Malte? Vamos ver. Force 2.0. Será que é ele? Ah, é ele, ó. Force 2.0. Agora só falta dois. O Aire e o Portiole. Ó, o Portiole. Colocar aqui. Ele já entra. Ele já encaixa mesmo. É do tamanho certinho do perfume. E, por último, o Aire. O Aire. Ó. Então, linda, né? A caixa. Já está montada. Agora eu vou dar uma olhada no que você está escrevendo aí. Se tem alguma dúvida, mandar beijo. Muito obrigada pela companhia de vocês. Vamos ver. Boa tarde, Letícia. Oi, Ana Beatriz. Oi, Rafa. Nelson. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Fabiane. Ai, que bom que vocês estão gostando. É lindo esse estojo mesmo, né? É, Fabiane. Você viu? Vem separado. Deixa eu ver. Vamos acreditar, né, Rafa? Você viu que linda a mensagem? Que vem com a caixa? Oi, Emanuela. Fabiane. Daiana imaginava que vinha lacradinha. Isso. Olha, eu vou aproveitar. Ó, vou guardar o meu estojo. A Cris, como um presente de aniversário que a Jequiti me deu. É, você fez aniversário semana passada, né, Cris? No dia da Patrícia. O Eliana Cristal é maravilhoso, Fabiane. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. A Emanuela vai expor no balcão. Você tem uma loja, Emanuela? Vai chamar muito a atenção esse estojo, viu? É, Cris, é lindo. Eu vou aproveitar e vou mandar um beijo pra algumas pessoas que estão sempre aqui comentando nas lives, comentando nos vídeos. Um beijo pro Itamiro, pro Elias Vitor, pra Elise, pra Quitéria, beijo, pra Bárbara, pra Cris, que tá aí, que fez aniversário semana passada. Feliz aniversário, Raulã e Arthur, os filhos da Fran, a Angélica, a Janaína e a Sandra. E todos que estão aí, beijo. Espero que vocês estejam gostando. Então, é... Vou mostrar aqui também o que mais veio na minha caixa, tá? Como alguns de vocês devem saber, que eu andei já comentando, Eu tava doida pelo Eliana Cristal. Então, o que eu fiz? Eu pedi um monte já. Eu pedi um, dois... Olha, um, dois... Três... Quatro, cinco... Seis. Porque ele, além de ser muito cheiroso, é um mimo essa embalagem. É a coisa mais linda. Imagina. Ter isso. Eu achei maravilhoso. Eu tava doida logo pra pedir os meus Eliana Cristal, que provavelmente vão ser sucesso, com certeza. E o estojo. O que mais veio aqui? O batom líquido mate na cor vinho. Opa, dá pra ver? Veio. Ah, jequitia ao vivo. Com o Luan Santana na capa. Tá, ansiosa também por esse lançamento. Bastidores. Vou deixar aqui no cantinho. Cupons. Olha, cada produto que você comprar da Jequiti, cliente, você tem direito a um cupom do roda-roda, que é esse vermelhinho. E a cada dez reais em compra, um cupom da palavra misteriosa, que é o verdinho. Então, toda essa mensagem da caixa, falando dos sonhos. Olha, você pode realizar os seus sonhos participando dos programas de prêmios da SBT, comprando o Jequiti. Eu achei muito linda essa mensagem. Então, mostrando novamente. Esse daqui é um dos estojos. Eu pedi mais. Tá em outra caixa, mas o objetivo dessa transmissão foi mostrar uma, né? Não vou mostrar duas. Se você estiver na região de São Paulo, Zona Norte, Guarulhos e quiser comprar, eu tenho a pronta entrega, estojo. O valor dele não é caro pelo que ele oferece. Que são as dez miniaturas, mais esse estojo maravilhoso, que eu acho que vale a pena. Mas, às vezes, é pra você, pode ficar apertado. Então, eu tenho a minha maquininha, a Point Mini, do Mercado Pago. Eu divido, eu parcelo, aceito cartão de crédito, débito. Então, se você quiser adquirir o seu estojo, entre em contato comigo. E se você é consultor e quer oferecer também essa facilidade para os seus clientes. Oferecer cartão de crédito, débito, poder parcelar as principais bandeiras. Visa, Elo, Master, Hipercard. Adquira a sua maquininha também. Eu já falei sobre ela no meu canal do YouTube. Pra quem ainda não conhece, o meu canal é Natália, Jequiti Brasil. Vejam lá, eu também coloquei um link na descrição. Que ajuda, facilita bastante. Por exemplo, quem quer adquirir esse maravilhoso estojo, pra não ficar pesado, pode parcelar e adquirir o seu. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ó, meu pai. Beijo, pai. Meu pai tá assistindo. Fabiane, você pediu 18. É, você pediu 18, Eliana Cristal. Bom, eu acho que todo mundo conseguiu ver, né? Como vem. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, toda noite tem transmissão ao vivo. Tem live aqui no Jequiti Brasil. Fiquem ligados. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.